A gente nunca tá satisfeito, né? E sempre quer um pouco mais. Igual todo mundo aí. Fala, meu povo! Voltamos pra mais teorias, EQM e divagações sobre The Way. Mas antes, gostaria de agradecer a todos os comentários, elogios e carinho de vocês nos nossos dois últimos vídeos sobre The Way. Mas se você não sabe o que é The Way, a gente fez um vídeo sem spoiler nenhum. Só nossas impressões. E tá aqui. Se você já assistiu The Way e quer saber um pouquinho mais sobre as teorias do que significa cada coisa estranha que acontece no seriado, clica aqui também. Porque assim, eu vi que nos comentários do vídeo anterior, muitas pessoas ficaram em dúvida sobre o que é EQM. Porque EQM acontece na vida real, de fato. E tem muito mais explosão nesse vídeo. Senta que lá vem história. Estão preparados? Vamos lá. A primeira vez que se ouviu falar de EQM foi em 1896. Ou seja, esse papo é antigo. O cara era um psicólogo. E aí vem a maior curiosidade dessa história. A ciência não reconhece a EQM. No momento que você morre, e você fica ali tendo a sua EQM por 48 minutos, 2 dias, 3 dias ou 4 dias, quando você retorna da sua experiência de quase-morte, o médico coloca no relatório que você teve um momento desacordado e retornou com alucinações. Exatamente. Existem filosofias e religiões que estudam a EQM e a psicologia e algumas religiões dizem que é uma projeção astral. Uma viagem de emancipação da alma. Existem justificativas reais para a EQM acontecer. E aí vem o mais legal. Como existe essa parte da psicologia que estuda a EQM, eles fizeram uma lista de coisas semelhantes dos relatos de EQM. Para requisitos que nem no RPG. E dizem que se você tiver 8 de tudo que existe nessa lista, você teve uma EQM real. Lembra de um comentário do vídeo anterior de uma menina que falou que a mãe teve? Sim. Então bate a lista aí com ela. Você disse no comentário que a sua mãe não te dá detalhes sobre isso. Exato. Faz o checklist aí. Sentimento de paz interior. Sensação de flutuar acima do seu corpo físico tendo consciência disso. Uma impressão real de estar num segundo corpo diferente do seu próprio corpo. Presença de outras pessoas ao seu redor. Outras paradas. Outras paradas ali com você. Visão de seres espirituais. Ou seja, pessoas conhecidas que já morreram. Visão em 360 graus. Não é uma visão unilateral que nem a nossa aqui. Você tem consciência e percepção de tudo ao seu redor. Que maneiro! Ah, o Nagy. Sensação de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar. Certeza que você não está nesse universo que a gente vive. É outra parada. Outra parada. Ampliação dos sentidos sensoriais. Sensação de viajar por um túnel muito comprido com uma luz lá no fim. E isso é muito legal porque dentro dos filmes, das séries, do universo do entretenimento de um modo geral, você às vezes precisa relatar o falecimento de algum personagem. E quem nunca ouviu a frase uma luz no fim do túnel? Existem comprovações de que diversos relatos de morte são, na verdade, fragmentos de histórias de EQM. Como que você fica sabendo que existe uma luz no fim do túnel se você morreu e não voltou pra contar? Exatamente. Quem morre e volta pra contar? É a EQM. Então, crianças, vamos rever aí um monte de filme da nossa vida. Crianças. Tudo é EQM. E também tem outra parada. Sempre que alguém tem uma EQM, ela encontra um ser astral. Que no caso da Dayway, da Prayer, Nina, ou todos esses nomes que ela pegou pra ela, é a Katun. E tem outra parada bizarra. De acordo com as pesquisas desses psicólogos aí da EQM, da vida real, dos raps da vida real, apenas de 21% a 25% das pessoas que têm EQM passam por momentos bons. A maioria das pessoas tem uma péssima experiência. É horrível a sensação. Que no caso do seriado, o Homer passou por isso, né? O Homer não gostava da EQM dele, como a Prayer adorava. Mas se você levar em consideração que são várias viagens astrais, existem dimensões que não são boas. Existem dimensões ruins. Então fica ligado aí quando tu for ter a tua EQM. Vai pra um lugar maneiro. Também rola um papo de que existe a EQM compartilhada. Que é tipo, você não vai sozinho lá pra outra dimensão. Você junta uma galera e vai dar um rolê na outra dimensão. E o que mais me chocou nisso é o seguinte, aí a gente já começa a entrar no campo das teorias de Dayway. Vamos linkar aqui as coisas, porque a gente é desses que linka. É. A Praley, no final da temporada, ela morre. Sim. Com aquele tiro que ela leva no coração. E ela acorda naquele ambiente branco e ela fala, Homer, será que a Praley e o Homer, por conta da ligação que eles tiveram, acabaram fazendo uma EQM juntos? Uma EQM compartilhada. Fica aí o questionamento. Prepare sua cabeça para colar o seu cérebro no teto. Vamos começar por uma das questões mais complexas que teve mais comentários no vídeo anterior. Os Livros na Casa da Praley. Quando o Alfonso invade a casa da Praley, ele encontra embaixo da cama uma caixa da Amazon com livros dentro. E cada livro é imediatamente linkado a uma parte da história que a Praley contou para eles na casa abandonada. E tem gente achando que isso é uma justificativa para a Praley ter inventado tudo. Ou foi implantado lá. E aí a gente vai trabalhar aqui algumas questões que vocês perguntaram. Como ela comprou os livros se ela não tem internet? Cara, isso é muito fácil de responder. Porque o Steve colocou a internet lá na casa dela e ela podia comprar a hora que ela quisesse. Estava liberado. E se os livros foram implantados na casa da Praley pelo Elias, o psicólogo, para que a Praley fosse considerada louca. Para que ela não fosse levada a sério na história. Porque tem uma teoria aí de que o FBI já conhece de tudo e quer guardar todo esse conhecimento para ele. Exatamente. Transformar ela em louca é melhor para o FBI. Inclusive, teve uma galera que lembrou nos comentários que o FBI foi na casa da Praley assim que ela voltou. Sim, os dois agentes. Os dois agentes. Quando eles estavam lá na casa dela, eles ficaram lá perguntando tipo, e aí, o que aconteceu? E ela, ah, vocês não vão acreditar em mim. E eles, ah, é verdade. Então, beijo, tchau. Eu fui embora. Gente, a FBI faz isso com as pessoas? Não faz isso com as pessoas. Ele é azul cria, né, cara? A FBI é penteio. Não tem como, gente. Esses FBI, ó, estão acumulados com alguma coisa aí. Então, nesse caso dos livros, a gente entra em três possibilidades. A primeira é a de que o FBI e o psicólogo já investigam essa situação dos anjos e das AQMs há muito tempo. E a Praley é só mais um elemento no meio dessa investigação deles. Por isso que ela não tem tanta importância assim. A segunda é que o psicólogo dela na verdade acredita nela. Ele passa a acreditar nela depois de todos os relatos da vida e tal porque ela não contou nada pra ele. A gente já sabe. É, parece que ela não contou. Sim. Ele pode acreditar nela e querer investigar ela mais a fundo e querer ajudar ela. E a terceira possibilidade é a que eu não quero acreditar. Que é o Elias, o psicólogo não sabe de nada. Tá ali sendo só um psicólogo mesmo. Que não tem explicação nenhuma ele tá dentro da casa dela sem saber de nada. O FBI também não sabe de nada. Só olhou o caso e falou Ah, é uma menina doida provavelmente usou drogas e tá tudo bem. E largou pra lá. E tudo isso foi colocado na série pra confundir a gente. Quero acreditar na primeira possibilidade. Tudo faz parte de um grande negócio. A Ana Luísa Carvalho falou o seguinte nos comentários do vídeo anterior. Prady era cega antes de desaparecer e quando era criança vivia na Rússia. Ou seja, ela não sabe ler inglês só russo e em braille. Tanto que o bilhete que ela escreveu para os pais quando fugiu estava digitado então ela deve ter usado o recurso do computador. Ou seja, é totalmente inviável ela ter comprado os livros se não tinha internet e nem sabe ler em inglês. Será? Né? Ana Luísa, você acredita na teoria de que o FBI está por trás disso tudo, né? Exatamente. Eu também. Estamos juntas nessa aí. Mas teve uma parada que explodiu a cabeça de muita gente e que ficou todo mundo falando meu Deus, como vocês não falaram sobre isso? Que são as portas abertas. Por quê? Por que que a Prady pediu para aquela galera que ia encontrar ela na casa abandonada deixar a porta de suas casas abertas em todos os encontros? Então, tem gente que compara esse caso de abrir as portas a entidades tanto do bem quanto do mal. E como a Prady é o anjo original ou original Angel e isso já explodiu minha cabeça ela pede para as pessoas deixarem as portas abertas para ter um acesso à consciência delas à imaginação. Se você parar para pensar isso tem um vínculo muito direto à história dos vampiros por exemplo. Né? Que são as entidades do mal o anjo caído que foi para o lado negro do negócio para o submundo do universo e tudo mais e ele precisa do convite da pessoa para entrar na casa delas para fazer parte da vida delas você precisa abrir essa confiança exatamente ela pede venham ouvir a minha história mas deixe a porta da casa de vocês aberta e a maioria das pessoas reclamou que isso foi uma ponta solta no seriado que isso não foi mencionado mas e se a Prady como uma entidade superior como um anjo um oi ela só falou isso simbolicamente exatamente e se não era para literalmente você deixar a porta aberta porque o pai da Bucky no final lá ele chega uma hora que ele passa pela porta aberta ele fala que essa porta está fazendo aberta e ele fecha e não tem problema nenhum porque a Bucky abriu e nada acontece se nada acontece pode ter sido algo que a Prady falou simbolicamente todo mundo entendeu literalmente caraca cara que maneiro a Arizombi comentou isso aqui no vídeo anterior no filme Deixe-me Entrar a garota que é um demônio precisa da autorização para entrar na casa assim como trabalhando com a ideia de que ela realmente é um anjo sendo uma entidade ela também precisa de autorização para que entre em seus lares mesmo que seja simbólico outra coisa que comentaram é sobre a mordida do cachorro e isso não foi combinado a Prady mordeu o cachorro e o cachorro acumulou logo depois exatamente por que que isso aconteceu se a Dewey é uma entidade é uma anjo original que tem essa consciência mais ampliada do que o ser humano comum provavelmente ela tem a consciência também de que na hora que você vai se comunicar com outros seres como os cachorros a comunicação torna-se muito mais fácil se você se comunica na língua dele o cachorro estava ameaçando a Prady ele estava ameaçando mordê-la a qualquer momento o que que ela fez? mordeu antes ela demonstrou superioridade e o cachorro como um ser que é basicamente instinto reagiu àquilo ali o que a Prady fez não é mágica ela conversou na linguagem do cachorro tá ótimo Prady não tem nenhum mistério nessa parada do cachorro e não precisa nem ir muito longe quem assiste o Encantador de Cães é exatamente isso que ele faz ele conversa a linguagem física corporal de olhar exatamente o cachorro faz eu acho particularmente que essa parada do cachorro foi só uma parada do cachorro não tem que se aprofundar muito tem outras coisas ali que a gente tem que se aprofundar mais como por exemplo a pergunta da Rebeca Reale pessoal alguém percebeu que o cozinheiro da escola que derruba o atirador é o rap alguém sabe explicar isso nós sabemos a gente ficou voltando essa cena a gente voltava só borrões só borrões mas ali depois de tantas vezes concentrada nos movimentos de voltar 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 a gente alcançou a dimensão de que aquele cara é o rap não sei se fomos induzidos é a gente queria ver o rap muito ali muito ou se realmente é mas se você ficar voltando 500 vezes eu vou deixar aqui o borrão nossa obra de arte de borrão exatamente é onde o rap se tornou mais evidente na série pra gente e gente se aquele ali for o rap tem muitas variações simbólicas de finais a primeira teoria que a gente pode seguir é a de que tudo é realmente uma invenção olha que ela estaria dentro do hospital psiquiatra o que que reforça essa teoria isso lembrando que é o rap no final da história aquele tiro que a pra ele leva no coração e que tem um rachado na frente dela o rachado tá na disposição dos cinco aquários do porão do rap lá na escola surgiu um atirador e no final tivemos uma morte que foi a morte da pra ele na casa do rap entrou o xerife com uma arma na casa dele e culminou em duas mortes a da esposa do xerife e do próprio xerife caraca e por que ela estaria no hospital? porque os elementos das duas histórias se repetem e isso costuma acontecer com quem tem alucinação então nessa história a Prady repetir as coisinhas coloca ela na berlinda exatamente que ela está inventando tudo aquilo eu não quero acreditar nem eu a segunda teoria se subdivide que é nada simples aqui é se realmente o rap for o cozinheiro que entra e segura o atirador esse borrão aí podemos ter três possibilidades pra ele estar ali sim a primeira é a de que todo mundo ele homie rachel todo mundo que estava lá na casa dele voltou pra essa dimensão porque o rap falou pra Prady que ele queria ir pra uma outra dimensão com todo mundo e no momento que ele descobrisse o quinto movimento ele não precisaria mais dela por isso que ele abandonou ela na estrada então subentende-se que eles foram pra outra dimensão exato eles conseguiram e aquele momento ali que ele entra que ele tá na escola e que ele segura o atirador é como se ele e o Homer e todo mundo tivesse voltado pra essa dimensão e por que que o Homer teria voltado? porque no final a Prady acorda no hospital e fala Homer é como se ela tivesse tido uma EQM tivesse retornado de novo e a primeira pessoa que ela encontrou foi o Homer exatamente então nesse caminho eles estiveram em outra dimensão e vieram pra essa de volta os movimentos que eles sabiam e os movimentos que a Prady treinou com os outros cinco meio que fez essa união outra teoria é a de que eles nunca foram e de que o Happy tava ali meio que procurando e acompanhando a Prady ali de alguma forma o Happy meio que largou ela na estrada e ficou acompanhando pra ver o que aconteceu é como se ele tivesse tentado ir pra outra dimensão mas não conseguiu porque precisava dela de fato porque ela é um anjo original o Happy achava que não precisava da Prady mais com o quinto movimento mas vai que precisava e aí a gente fica com essa subdivisão entendeu de o que aconteceu ali no final de verdade por que que o Happy estaria ali na escola o que que você acha me conta aqui embaixo por favor a Denise Mesquita também perguntou pra gente um negócio muito legal vocês falando de cientologia me fez lembrar de teorias de que essa é a religião da elite oculta que rola na internet essa semana a Netflix lançou um vídeo que conecta Stranger Things e The Way inclusive se você não viu o vídeo que a gente fez sobre isso clica aqui pra você poder ver e se atualizar logo Stranger Things cita muitos experimentos da elite oculta como o projeto MK Ultra esses temas tão recorrentes atualmente em duas séries da Netflix me fizeram pensar seria a Netflix a nova mensageira da elite oculta? eu diria mais não é Stranger Things e The Way só é Stranger Things The Way e Sense8 será que tá tudo conectado? né? em Stranger Things a Eleven vai lá pro mundo invertido e ela encontra o Demogorgon quando ela era mais novinha ela encontrou o cara russo e ela dá umas viajadas ali por outras dimensões quando ela está mergulhada na água e entra num transe quando ela tem uma EQM ela tem uma EQM isso não é dúvida ela tem e ela é colocada num aparelho que é o mesmo aparelho que o Rappi usa pra fazer os experimentos é muito semelhante não é muito é aquele mesmo aparelho não é o mesmo é o mesmo lá no The Way o Rappi faz esses experimentos com eles que são esses experimentos desse projeto MK Ultra em Sense8 existem 8 pessoas conectadas de alguma forma e o policial ele se droga e ele entra num transe pra poder se conectar a Angélica que é a é a Catum dele é a Catum é a criadora deles os elementos são muito semelhantes nas 3 séries eu caio num dilema se isso for verdade e essas 3 séries estiverem conectadas e lá no futuro próximo a Netflix falar sabe tudo isso aí é tudo a mesma coisa fui e larga o microfone eu não sei se eu gosto disso porque eu acho que esse é um caminho muito fácil cara isso vai nos obrigar a reassistir tudo sim porque é um novo seriado no momento que ela fala pra você que existe conexão em tudo você tem que rever claro Netflix Netflix então se você tem mais teorias sobre isso de tá tudo conectado deixa aqui nos comentários pra ver se gera outros vídeos no final do episódio quando eles estão lá fazendo os movimentos e a Prairie leva um tiro no momento que terminam os movimentos aquela árvore que tá de frente pro refeitório ela tem um movimento diferente é um vento e o barulho do ar fica mais alto e todo mundo entra num estado ali de que a gente conseguiu a vibe do episódio muda você passa de uma tensão muito grande pra uma paz muito grande e é uma certeza de que eles abriram um portal pra outra dimensão com o que eles fizeram essa conquista da Prairie é muito positiva pra história porque ela queria era isso que ela tava querendo desde o início a gente não sabe se ela foi pra outra dimensão se ela abriu a porta e o Homer veio pra essa dimensão se eles foram todo mundo pra uma outra dimensão diferente a gente não sabe onde isso vai dar mas a gente sabe que isso é muito maneiro ela meio que passou de nível ela upou e mais interessante cada vez que a Prairie teve uma EQM e retornou ela retornou como um ser humano diferente sabe ela voltou com mais ensinamentos com mais paciência cega depois enxergando ela retornou mais próxima de um ser muito superior mais iluminada se dessa vez ela conseguiu alcançar uma outra dimensão através dos movimentos e foi a primeira vez que ela fez isso de verdade é muito especial essa viagem astral dela ela precisou morrer depois de ter executado aqueles movimentos todos então ela aplicou o ensinamento que a Katun deu pra ela isso é muito maneiro isso abre um leque de possibilidades pra segunda temporada absurdo tem uma galera que concordou comigo da próxima temporada tem a ver com ressurreição ou reencarnação uma parada assim vai que a Prairie voltou no mesmo círculo ou reuniu o mesmo círculo tempos depois é verdade pode ser a gente não sabe a gente tem que ver 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 enfim comenta aqui embaixo de toda essa nova leva de conteúdo que a gente jogou no colo de vocês o que que vocês acham que novas teorias vocês trazem pra gente que conclusões vocês chegam de tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo comenta aqui porque tá muito maneiro conversar com vocês sobre isso e quais outras curiosidades vocês querem que a gente descubra exatamente o que não tem respondido aí a gente vai descobrir é só perguntar que a gente caça investigadores de The Way é isso aí e é isso aí não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou desse vídeo porque foi feito especialmente pra vocês sabe o lanche do McDonald's que você pede sem picles que vem com adesivo especialmente pra vocês foi igual esse vídeo aqui vocês pediram e a gente voltou então não esquece de deixar o seu like de se inscrever no canal clicar no sininho pra receber tudo ou notificação do celular porque se você se inscreve no nosso canal você fica sabendo de todos os vídeos que a gente posta e a gente tá postando vídeo todo dia então vem pro nosso canal vem fazer parte desse nosso mundo de ficar discutindo teorias e tudo mais porque eu sei que você gosta disso também obrigada por ter assistido até aqui obrigada pela paciência de conversar sobre esse assunto tantas vezes a gente sente como se vocês estivessem aqui em casa sentados na nossa sala batendo papo com a gente acaricendo nosso cachorro exatamente que adoro participar dos vídeos por sinal obrigada gente beijo até a próxima tchau tchau